Prepare o seu coração. Geo Top Topografia apresenta Super Life 2. Loucos e apaixonados por flashback. Especial dia dos namorados. Sexta-feira, dia 11 de junho, às 20h. Com sorteio de vários brindes. Transmissão ao vivo pelo Facebook do Alexandre Dantas. Piano Produções, Preta Campos, DJ Gobi e DJ Batuco. Aguardamos todos vocês nessa Super Life. Apoio, apoio. E a dois modas. Apoio, apoio.